Quero cumprimentar os senadores aqui que estão presentes, o Rogério Marinho, o Hélio Pagundes, o Carlos Portinho e o nosso líder na Câmara, que também está muito empenhado nessa campanha. Estamos fechados com o Rogério Marinho para valer. A mim vai caber manter contato com os outros presidentes para a gente fechar o nosso bloco, com o PP, com os republicanos e manter contato com os outros partidos também. Cada um vai ter uma função. O Hélio vai ter a dele, o Carlos Portinho vai ter a dele, o Altineu, que é líder nosso na Câmara, lidera 100 deputados, vai ter a dele, e aqui o nosso Rogério Marinho, que foi ministro, um homem experiente. E nós chegamos à conclusão que nós temos votos para ganhar a eleição. Se não tivéssemos o Rogério Marinho, o nosso líder Altineu, o Carlos Portinho, o Hélio Tufagundes e todos os senadores que já estão apoiando essa causa, todos os senadores chegaram à conclusão que nós temos votos para ganhar. A eleição vai ser disputada e temos muita chance de ganhar. Vamos ganhar essa eleição. Abertura 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 Abertura